Hora de Viva Vazem aqui no programa e a gente gosta muito de falar com a Lu, porque a Lu é o tipo da pessoa que entende o cliente, né, Lu? Dizem que eu entendo até demais, que eu faço o que eu faço. É, eu acho que isso é um bom que tu tem, sabe? A Lu, ela acolhe o seu cliente e aqui a gente chega assim, ó, com toda liberdade, sem constrangimento nenhum, de dizer, Lu, eu preciso gastar tanto, eu tenho uma verba pra tanto e eu gostaria de tal projeto. Que eles dão um jeito de fazer aquele projeto dentro do orçamento da pessoa, né, Lu? É, a gente às vezes vê que tem clientes que ficam, assim, com uma certa dificuldade de dizer qual é o valor que quer investir. Claro. Talvez pela concorrência ou por estar fazendo vários orçamentos, o que também é comum. Mas o que a gente diz aqui é que o nosso trabalho é diferenciado por isso, porque é uma consultoria. Pra entregar dentro daquele valor estipulado pelo cliente a melhor solução. E a melhor solução também em novelaria, mas também em funcionalidade, né? Por isso que tem um arquiteto, porque ele vai pensar na questão de como abrir, como fechar. A iluminação como é que vai ficar aqui, qual é a distância que tem que ter, então, do cano da água, da torneira, sabe? Essas pequenas coisas que na hora fazem toda a diferença, né? De tu fazer o projeto aqui ou não, né? Claro. Porque, assim, se uma pessoa, enfim, ele é mais técnico, talvez eu não pense tanto como uma pessoa que tem uma formação completa como um arquiteto de design de perigos, né? E, assim, tem que ficar à vontade pra isso, né? É uma relação de confiança, né, Carla? Mas não tem a menor dúvida, porque... Trabalha com a verdade, assim, da coisa, sabe? Tu tá trabalhando com o lugar que a pessoa mora. Que ela vai ter que ver aquilo todos os dias. Né? E... E o nosso crescimento é a sustentabilidade também do cliente. É que o cliente, hoje em dia, a gente não pode ser, tem que ser um consumo consciente, né? Tem muito. Eu acho que, mais do que nunca, assim, essa pandemia trouxe também essa ideia que o consumo se dá de uma forma mais consciente. Então, eu acho que é por aí também, né? E é por esse pensamento que a Viva Barsen é um sucesso. E veio com uma visão tão bacana de deixar o cliente à vontade, de satisfazer o desejo daquele cliente, não é? E de entender que o cliente tem um X pra gastar. Isso. Sem querer empurrar mais, porque, na verdade, vocês acabam fazendo amigos também, não é? Sim, sim. É um relacionamento. E como a convivência, não é? Até chegar no ponto certo que o cliente tem, não é? É, hoje em dia, assim, basicamente, os nossos negócios se dão na base também do relacionamento. Porque a gente tem também, em função da gente também ter uma franquia de imobiliária. Então, de serem pessoas que se tornam próximas também de nós, porque a gente vai querer dar a melhor solução. Assim, é óbvio que a gente é um negócio, é um comércio, mas a gente quer que a pessoa fique feliz com aquilo que ela tá comprando. E não tem, assim, satisfação na área. Eu gosto muito de fazer a vistoria depois de pronto. Eu gosto, eu adoro ir lá e ver o logo pronto, sabe? E ver o cliente dizendo assim, que eu adorei, eu achei que ficou super legal, eu tô super feliz. Às vezes, assim, acontece de nos mandar vídeos. Que bacana! Dizendo, olha, eu tô aqui, tô tri-feliz, usufruindo. Isso aí não tem que crer. Essa é a maior recompensa, né? Eu acho que a gente, assim, assim, ficou próximo, no fim, né? Faz pouco tempo que a gente se conhece também. Mas a gente tem uma afinidade, assim, no sentido de fazer as coisas com entrega. É, fazer com amor. Eu acho que esse é um diferencial. Quem baixa também assim trabalha, que é, né? A coisa vem, a coisa ruim, né? É, e é por isso que a gente é tão encantado aqui com a Viva Bartsen. E pode ter certeza, gente. Tu vem com um projeto, tu diz o que tu tem de disponibilidade pra gastar em cima daquele projeto. Que eles vão dar um jeito. Porque a Viva Bartsen tem uma diversidade de materiais, de lâminas, de produtos que você tem como montar. É, é. Porque se a gente for fazer mais do mesmo, não tem porquê. Tu pode fazer uma coisa super arrojada, inovadora, dentro daquele momento que pode ser claro. Por isso que a gente é fã número 1, né? Luzinha, semana que vem, tô aqui de novo. E você também vem fazer o seu projeto aqui na Viva Bartsen. Porque aqui é muito mais do que um projeto. É a gente colocar a alma na nossa casa. E a Viva Bartsen fica na Plínio Brasil Milano. Quase em frente ao Zafo de Genópolis. Quase esquina com a Carlos Gomes. Então é muito fácil viajar.